Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Fábia Godói, eu tô grávida de 38 semanas e 5 dias da Alice Essa mala já era pra tá pronta, esse vídeo já era pra ter saído antes, mas enfim, saiu só agora Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tô levando pra maternidade com as coisinhas da Alice Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o seu like que me ajuda bastante E bora pro vídeo! Eu comprei esse saquinho maternidade pra levar tudo organizadinho, aí eu comprei esse kit que vem com 4, mas você pode comprar com 6 E aí esse aqui que vem o nomezinho dela bordado, eu coloquei a saída e eu coloquei 2 macacão porque eu não sabia qual que ia servir pra tirá-la da maternidade E aí coloquei as trocas todinhas nos outros saquinhos, lembrando que eu coloquei uma fraldinha em cada saquinho, coloquei meinha também Bora e calça e um macacão em cada saquinho desse Também comprei um kit organizador de mala, que ele vem com vários saquinhos assim, ó E tem um que ele tem uma telinha em cima, dá pra ver o que tem dentro Aí tem os saquinhos, tem necessaire, tem vários modelinhos E aí eu peguei esses 3, ele vem em 7, tá? Só que eu peguei só 3 pra colocar as coisinhas da Alice Já coloquei tudo aqui em cima da cama, que eu vou colocar na bolsa dela, vou mostrar pra vocês qual bolsa que eu vou colocar as coisinhas dela É essa aqui de ursinho, que é a coisa mais linda, inclusive tem vídeo aqui do enxoval que eu mostro pra vocês a bolsa, ó Ela é bem espaçosa, tá gente? Cabe bastante coisa E aí eu vou levar as coisinhas da Alice nessa mala As coisinhas dela é tudo assim nesse tema de ursinho, inclusive é necessário a de ursinho Esse aqui é o porta lenço, e aí também é nesse tema de ursinho E eu sempre comprei nesse tonzinho mais neutro, sabe? Mais beijinho, clarinho Que eu gosto mais do que rosa, assim, muito forte E aí, ó, eu peguei o organizador de mala, esse quadradinho com a telinha E aí eu vou colocando as coisinhas aqui e vou falar pra vocês o que que eu vou colocar Vou levar aqui, ó, esses dois coeiros flanelados Vou levar também essas duas fraldas de pano, porque usa bastante, né? Dois paninhos de boca, esses daqui menorzinhos Vou levar também, gente, essa manta, que ela é um tecido um pouquinho mais leve, sabe? Que eu não sei se vai tá muito frio ou muito calor Eu vou levar e ela combina com o meu hobby Inclusive tem até uma toquinha que eu vou usar na Alice, lá na maternidade Pra tirar uma fotinha, a gente combinando tal mãe, tal filha Vou levar também a toalha de banho Essa toalhinha, gente, ela tem um paninho muito gostoso, tá? Ela é bem confortável, bem macia pro bebê Vou levar essa toalha Não sei se eu já vou usar lá no hospital, mas eu preferi levar essa naninha de coelhinho Que é a coisinha mais linda que eu comprei pra ela Então eu já vou colocar na mala dela pra levar pra maternidade já também E assim, ficou tudo bem organizadinho, olha Do jeitinho que eu queria pra não fazer bagunça na hora de pegar as coisinhas E assim, eu achei esse kit organizador de mala, gente, muito prático, olha Pra separar as coisinhas, assim, e você não ficar bagunçando a bolsa Vou levar também aqui, ó, nesse Cessar, tá? Essa daqui de ursinho, que é a coisinha mais linda Eu achei o tamanhinho dela bom, tá? Pra levar as coisinhas de higiene Aí eu tô levando aqui Umas fraldinhas E eu vou levar também mais um pacote, tá, gente? O restante do pacote Aí os cotonetes, né? Pra limpar o umbiguinho Tô levando esse Sabonete de recém-nascido Da Johnson, que eu ouvi falar muito bem dele Pomada de assadura também Tô levando uma Vou levar também, ó, esse kit com escova e pentinho Eu acho que o pentinho não vou usar lá, mas mesmo assim Vou levar, eu acho que eu vou usar mais a escovinha, né? Tô levando também esse álcool em gel pra limpar as mãos E esse álcool 70, que é pra fazer a higiene do umbiguinho dela E vou levar também o lencinho umedecido Desses pacotinhos menores Pra poder fazer muito volume na bolsa E é claro, né, meninas? Pra minha princesa sair bem bonitinha Eu tô levando esses dois lacinhos Pra combinar com o macacão de saída dela Como eu não sei qual dos dois que eu vou pôr Eu tô levando esses dois lacinhos E aí ficou assim a necessaire Tô levando também a caderneta dela de vacina E, meninas, essa caderneta é a coisa mais linda Eu postei até um vídeo lá no TikTok E as meninas ficaram loucas Amaram demais Eu achei ela a coisa mais linda Você pode mandar personalizar com o nome do seu baby E aí eu vou colocar ela aqui, ó Nesse porta-documentos Que também é personalizado E é muito lindo, gente E olha só, meninas Como ficou tudo organizadinho Não vai ficar nada jogado assim Perdido dentro da mala E eu vou levar também, gente Esse cobertor de ursinho, gente Olha que coisa mais linda Tem vídeo aqui no canal Com todas as comprinhas do enxoval da Alice Mas tudo que eu mostrar aqui Eu vou também deixar o link na descrição pra vocês E esse cobertor, gente É aquele de pipoquinha, sabe? Desse lado aqui, ó Ele é todo pipoquinha E aí do outro lado Ele é um tecido mais de fralda Com os bordados de ursinho Que é a coisa mais linda E aí eu vou levar ele, né? Porque eu não sei se vai tá frio Se vai tá calor E aí agora é a hora de colocar tudo dentro da mala Vamos ver se vai caber tudinho Que eu separei aqui, né, gente? E olha só, meninas Coube tudo E eu tô levando o restante do pacotinho de fraldas Da RN Porque vocês falaram lá no meu Insta Que era pouco as fraldinhas que eu tava levando Então eu falei Por via das dúvidas Vamos levar, né? Todo o pacote já de uma vez E a mala da princesa ficou assim Arrumadinha, prontinha Só pra buscar ela na maternidade Amigas, o vídeo foi esse Eu espero muito que você tenha gostado E se eu esqueci de algo Deixa pra mim nos comentários Ou pra outras mamães, né? Não esquecerem E lembrando que aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar pra vocês o link De todos os itens que eu tô levando Que eu coloquei na bolsa Inclusive o link da bolsa De ursinho da necessaire Que vocês sempre me pedem Aqui no canal tem vídeo, né? Das comprinhas que eu fiz do enxoval Com todas as coisas que eu comprei pela internet Lá na Shopee Pra Alice E também pra me levar pra maternidade Então é só você dar uma fuçada aqui no canal Que você vai achar esses vídeos E aqui também vou deixar o link De tudo que tá aqui na bolsa dela E já aproveitando Quero te convidar pra me seguir lá no meu Instagram Onde eu compartilho conteúdos relacionados A maternidade Com muito humor Dia a dia, rotina, vlog E tudo sobre a chegada da Alice também Então é isso Até o próximo vídeo E tchau! Tchau! Tchau!